E aí, boleiragem! Tudo bem com vocês? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao nosso canal para o segundo episódio aqui da Master League. Na verdade, é a MyLeague, né? Mas basicamente dá pra gente falar assim porque é igualzinho, né, cara? E, mano, hoje a parada é a seguinte. Se você não assistiu o último vídeo, mano, corre lá pra você ver. Cara, foi complicado demais, moleque. A gente sofreu muito, a gente teve duas derrotas, mano. E hoje nós precisamos ganhar. O ruim é que eles vão pegar um time forte hoje, aqui no caso, é o Botafogo. E olha só também essa bagaça aqui, moleque. Depois do Botafogo, a gente vai enfrentar nada mais, nada menos que o Flamengo. Aqui o bicho pega o jogo no Maracanã, o próximo jogo contra o Botafogo em casa. A gente tem que pelo menos ganhar as duas. É clássico, clássico, é clássico, beleza? Já tá ali, ó. Partida importante, a gente tem a meta simplesmente de ganhar os dois, beleza? Então, galera, só que hoje é o seguinte. Vocês viram que no último vídeo a gente teve a oportunidade de contratar um jogador e a gente vai contratar um jogador agora. E, mano, vocês falaram muito que não é pra contratar um jogador do Vasco e sim um zagueiro, porque o zagueiro nosso, a zaga nossa, no caso, tá bem ruim. Então vamos contratar, então, o nosso primeiro jogador aqui na Master League, beleza? Então bora lá contratar. E aqui é o seguinte, rapaziada. Eu fiquei na dúvida, né? Entre o lateral ali do Vasco, né? Entre o Paulo Henrique ou o zagueiro do Bahia ali, né? Que é o Rezende. Então a gente vai contratar o Rezende em nosso primeiro reforço, 89. E eu acho que vai cair como uma luva aqui no nosso time, cara. Porque a gente tá precisando muito, então vamos contratar esse danadinho aqui, porque é o que dá, né, galera? Vamos contratar ele. Então, Rezende, seja muito bem-vindo ao nosso time, moleque. Três estrelas, jogador do Bahia, jogador novo, tá aí, zagueiro. E vamos lá, mano. Torcer aqui pra que dê muito certo aí no Vasco da Gama. Já vamos colocar ele aqui na nossa equipe e já vai ser titular, né, galera? Porque um jogador com 89 de overall tem que ser titular, né, mano? Bom, galera, eu vou colocar ele aqui, então, já de titular. Tivei no lugar de quem, cara? Do Maicon aqui. 92, cara. Nossa, nosso time agora, pelo menos, deu uma leve melhorada na zaga, beleza? Então bora pro jogo, porque a gente já se enrolou demais aqui. Vamos enfrentar o Botafogo, lembrando que nós estamos na... Vamos colocar aqui na classificação geral? Estamos nada mais, nada menos que na boca do rebaixamento, rapaziada. Estamos aí. Olha só as nossas condições. Ridículo, cara. Pra um time do tamanho do Vasco, isso aqui é ridículo, galera. Mas vamos lá. Eu confio no Vascão e agora é a hora da virada. Bora lá, rapaziada. Mano, agora tem que ser tudo ou nada. Vamos pra cima do Botafogo. Vamos que vamos. O Botafogo deu uma pipocada no Campeonato Brasileiro. Será que aqui também eles vão dar uma pipocada pro Vasco? Ih, moleque, isso aí tá quase na cara do gol. Vamos, vamos aqui, ó. Tocou lá embaixo. Linda bola, vamos. Alex Teixeira bateu. Nossa, moleque. Eu saí na cara do gol, mano. Mas só que eu nem percebi. Eu nem percebi, moleque. A câmera tá muito perto, cara. Deixei assim pra ficar melhor os gráficos pra vocês, mas... Pra mim tá me criticando, hein? Lá vem o time do Botafogo. Tique Soares tocou lá embaixo. Diplácido. Ih, moleque. Ih, moleque. Boa, garoto. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Aqui, ó. Ó, passou. Passou. Vamos lá embaixo, lá embaixo. Linda bola. Vamos pra ele. Toquei errado, né? Era pra ter tocado no outro, mas beleza. Toca de novo no Paeê. Vamos, Paeê. Ah, Paeê. Lá vem o time do Botafogo agora com o ex-Henrique. Tem que marcar, cara. Tem que marcar. Tem que ir em cima. Boa, garoto. Aí você não passa. Agora é a hora do contra, hein? Agora é a hora do contra. Vamos. Tocou. Tocou que passa. Tocou que passa, garotinho. Tocou que passa, garoto. Passou. Deu certo. Verrete. Vamos verrete. Só fazer verrete. Só fazer verrete. O goleiro pegou, cara. Esqueci o nome do goleiro do Botafogo, velho. Primeira chance aí foi nossa, cara. Estamos muito bem. Cruzamento na área. Olho no lance. E aqui só beberrete de novo. O beberrete está jogando muito bem o nosso time, cara. Lá vem o time do Botafogo. Olha o time do Botafogo. Os caras são complicadíssimos, moleque. Ih, moleque. Tentei passar, não deu certo. Agora deu. Vamos. Vamos. Vamos embora. É agora. Toca lá e passa. Toca e passa, garoto. Toca e passa aqui, ó. Toca lá. Vamos. Olha que você cheirar. Tocou errado. Deu certo ainda. Ah, estava impedido, mano. Linda bola. Recuperou. Tocou. Ah, tocou errado. Tocou errado, mano. Tocou e passou. Tocou e passou que eu vi. Tocou agora, derrete. Vamos. Na cara do gol. Não tem ninguém aqui. Vou cortar. Cortei. Ah, perdi a bola, moleque. Não tem categoria. Não tem categoria. Meu Deus do céu. Que complicado, moleque. Boa recuperada de bola, moleque. Linda bola. Passou. Passou lá embaixo. Passa, derrete. Caramba, os caras continuam muito burros, mano. É só passar, moleque. Vamos, vamos. Agora. Antes de primeiro tempo. Vamos tentar fazer um. Vamos. Ali, ó. Passou. Linda bola. Vamos. Vamos. Alex Teixeira. Só fazer, moleque. Só fazer. Só fazer, garoto. Vamos, vai. Passou, Alex Teixeira. Tá lá, moleque. Já abrimos o placar. Nós precisamos muito dessa segunda vitória, rapaziada. Porque se a gente não ganhar, vai ficar muito difícil, mano. Ixi, que comemoração é essa, mano? Muito louco, mano. Muito louco essa comemoração, velho. Achei top demais, moleque. Linda bola. Linda bola. Tem que fazer, mano. Tem que fazer. Linda, 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 linda. Não deu para errar. Vamos lá. 1x0 para a gente. E final do primeiro tempo. Acabou. Vamos continuar nessa pegada. Se a gente conseguir fazer mais um aqui, não vou falar que tá, né? O Botafogo quase nem chutou, mano. O Botafogo nem chutou. Vamos para o segundo tempo. Se a gente fizer mais um, a gente já fica mais tranquilo. Nossa, ainda bem que bom ali. O Dinho da perna do jogador. Tocou e passa. Vai. Toca e passa, garoto. Aqui, ó. Tocou. Passou que eu vi. Mano, só toca lá embaixo. Linda bola. Posse. Mano, tá aqui embaixo. Tá livre. Vou chutar. Vou chutar. Vou chutar. Voltou. Só fazer, moleque. Gol do Vasco. Quem que fez? Quem não vi? O Rossi. Ele mesmo. Boa. 2x0. É clássico, moleque. É raça. É raça, moleque. Respeita o Vascão. Vamos. Poderia ter tocado ali, mas... Mano, fiquei com medo de tocar. A bola voltou de novo no Rossi. Só encheu a bola. Mano, bota pouco dano. Porque tocaram até no E-Fultimo, moleque. Passou. Linda bola. Tocou no Paulinho. Paulinho saiu correndo igual doido. Vamos. Cruza aqui embaixo. Cruzou. Para quem? Berrete de cabeça o golaço. Mano, virou passeio. Virou passeio, moleque. Vamos. Mano, uma coisa que eu reparei agora é que os jogadores estão abrindo a boca, mano. Antes eles não abriam a boca. Agora é que eu estou vendo. Que da hora, mano. Eu não tinha reparado nisso, mano. Que da hora, mano. Eu não tinha reparado nisso. O jogador está abrindo a boca agora, mano. Golaço de cabeça, moleque. Golaço, golaço. Vamos. 3 a 0 para a gente. Vem da bola. Lá vem Rodrigues. Está passando aqui embaixo. Só que passa. Passou. Calma, calma. Rodrigues. Tocou aqui no meio. Está lá embaixo. Está sozinho de novo. Só cruzar, garoto. Vamos ver quem aqui sobe. De cabeça. Ninguém. É esse canteio. Bom, galera. Tem que fazer substituição, né? Que os caras estão cansando ali já. Hum. Nossa, lá vem. Vinha, né? Primeira chance do Botafogo no segundo tempo aí. Ih, moleque. Perde a bola aí, não. Você está doido? Vamos, vamos. Está lá passando lá embaixo. Tocou. Por Ferreira. Linda bola. Ganhou. Não ganhou, não, mano. Não ganhou. Achei que ia dar bom. E primeira vitória do Vasco no Clássico. Não podia ser melhor. Vitória no Clássico é importante. É isso aí. 3x0 em cima do Botafogo. Vamos ver como é que ficou a nossa pontuação aqui. Mano, olha que da hora, mano. Agora que eu estou vendo que os jogadores abrem a boca ali, cara. Olha só. Top, velho. Antigamente não tinha, né, cara? Não tinha esse negócio aí. Foi muito bom. Vamos é isso aí, ó. Agradecer a torcida. Top demais. Então, galera. Ganhamos 3x0 aqui. E agora vamos ver como é que ficou a classificação. Vamos ver como é que ficou o Vascão. E o Vascão já está na 14ª posição. E olha só que entrou na zona do rebaixamento. São os três paulistas, mano. Palmeiras, Corinthians e São Paulo. São Paulo é o último do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo está aqui, ó. O Botafogo também. Vamos ver quem está em primeiro? Nossa, quem está em primeiro é o América, mano. O América ganhou de nós por 3x2, cara, no começo. E olha só, mano, que tabela maluca. Mas aqui é o começo de campeonato, né? O pessoal está jogando Libertadores, Flamengo, Palmeiras. Todo mundo está jogando Libertadores, São Paulo. Então, não estão ligando no começo. Mas você vai ver que agora eles vão começar a subir. E agora é jogo importante. Nada mais, nada menos que Flamengo, meu parceiro. Agora o bicho pega. Um partido importante. Nível da partida profissional. Tá bom. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Galera, eu tinha percebido na última partida que o nosso zagueiro não jogou. Agora que eu estou vendo, tive que colocar ele aqui no nosso time. Tá aí. Então, ele ficou no departamento médico. Apontou algumas documentações. E hoje, então, ele estreia contra o Flamengo, mano. Vamos lá, galera. Vamos que vamos. É clássico, meus amigos. É clássico. Vamos que vamos. Cara, nem vi o time do Flamengo, né, cara? Mas é um time genérico, né? Até porque não tem todos aí. Mas é o Flamengo, né? É o Flamengo. Vamos que vamos. 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 Olha o bastão passando. Vamos. Olha lá. Tocou. Linda bola. O Paulinho. É agora. Só fazer, garoto. Só fazer. 1x0 pro Vasco em cima do Flamengo, moleque. Vamos. Paulinho, monstro. Olha a comemoração dele. Ó. 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 É aqui, ó. É no 1. É no 1. 1x0 pra gente. Pega lá, Rossi. Pega lá, Rossi. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. 1x0 já pro Vasco da gama. Cara, na última 2x0, a gente perdeu as 2x0, moleque. Agora, a gente já tá ganhando a segunda. Opa. Vamos, vamos. Lá, Berrete. Toca lá em cima. Toca aqui embaixo de novo. E toca e passa. Linda bola. Passou. Meu Deus. Ah, tava impedido, moleque. A gente ganhar mais uma agora. A chance da gente subir lá pras cabeças é muito grande. Ih, tava impedido? Não sei não, hein, VAR. Olha aí, hein, VAR. Boa. Recuperamos. Linda bola. Lá vem Paulinho, o dono do gol. É o dono do gol. Aqui, ó. Berrete. Tocou. Opa, aí. É um monstro. É um monstro. Vamos ver. Ninguém passa, moleque. Toca lá embaixo. Linda bola. Lá vem o time do Vasco. Tocou errado, moleque. Não é assim. Lá vem o time do Flamengo com jogadores genéricos aí, porque não tem o negócio, né? Não tem a... Mas a gente já sabe qual que são ali, né? Por exemplo, aí é o Bruno Henrique. Ih, já deu tudo errado ali pro Flamengo. Lá vem o time do Flamengo. Lá vem. Quem que vai marcar? Meu Deus. Boa, garoto. Linda bola. Calma. Aí tem... Aí tem zagueiro. Chegou o zagueiro novo no time. Tocou que passa. Vai passar? Vai passar? Não passou. Tocou lá embaixo. Tocou aqui em cima. Vamos. Vamos, moleque. Solta a bomba daí. Ah, não deu tempo de chutar, moleque. Não deu tempo. Agora lá vem o time do Flamengo. Ó, deu conta-taque, hein? Deu conta-taque, moleque. Deu... Ai, tocou errado. Maravilhoso. Toma. Agora. Vamos. Tá passando aqui embaixo, sozinho. Aqui, ó. Linda bola. Tocou de novo. Nossa senhora. Ó, o pai fazendo uma graça. Olha, o pai fazendo uma graça. Tô passando lá embaixo sozinho, ó. Passou. Passa lá. Isso. Linda bola. Vamos, Rodrigues. Na cabeça do Berrete. Do Paulinho. De novo. Como que perdeu esse gol, mano? E eu jurava pra vocês que essa bola tinha entrado. Olha lá. Cabeceou meio de costa ali, mano. Lá vem o time do Flamengo. É a última chance deste primeiro tempo. Nossa, passou limpo. Meu Deus, tira. Tira. Tira, moleque. Tira. Tira, moleque. Lá vem o time do Flamengo. Não deixa chutar. Não deixa chutar. Chutou. Chutou. Braças. Adeus. A bola foi bem pra quem, moleque. Mano, não pode deixar o Flamengo chegar. Deu dois minutos de crédito. Terminou 51, mano. Bom, 1 a 0. A gente, por enquanto, jogando super bem. Tivemos três oportunidades. Fizemos um gol. E agora é a hora da gente ir pro vestiário. Voltar melhor ainda. E, mano, ir pra cima do Flamengo pra fazer mais um gol. Vamos, vamos. Ó. Passou lá embaixo. Que eu vi. Aqui, ó. Tô que passa. Eu vi que tá passando lá embaixo também sozinho. Tem da bola. Tô caquando pra ir. Ah, tô com ela. Não deu certo. Deu certo. Vai, paiê. Meu Deus. Vamos, paiê. Vamos, paiê. Vamos, paiê. Ah, não deu tempo, não. Não deu tempo. Não deu tempo. Ah, vem o time do Flamengo agora. Lá vem. Lá vem Pedro. Tocou pra Bruno Henrique. Bruno Henrique é ligeiro. Ele já tentou fazer a fila ali. Ninguém pega a bola. Boa. Eu já falei pra vocês que tem zagueiro. Chegou zagueiro novo agora, rapaziada. Agora chegou zagueiro no nosso time. Tocou lá embaixo. Linda bola. Vamos. Aqui, ó. Tocou, passou. Linda bola. Vamos que vamos. Já fez aquela tabelinha marota. Lá vem o time do Vasco e chutou de cabeça. Chutou de cabeça. Grande lance do nosso Vascão aí. Derrete de novo, cara. Derrete é muito bom de cabeça, cara. Olha só. Cabeceou ali. O Rossi fez uma linda defesa, mano. Aquele cruzamento do Paia agora, hein? Aquele cruzamento do Paia. Vamos fazer o segundo gol. Vai ser agora. Ô, meu, no lance. O Flamengo tira. Agora, quando ataque pro Flamengo. Cara, o jogo tá perigosíssimo. O jogo tá perigoso. Lá vem Pedro. Lá vem Pedro. Tira essa bola daí. Eu botei lá nos jogadores lá atrás. Bom, tá cinco jogadores contra dois. Ih, moleque. Passou. Lá vem o time do Flamengo. Tá impedido. Ainda bem, mano. Ainda bem. Você é louco que levou um gol agora, mano. Ih, moleque. Nossa, o zagueiro perdeu a bola. O zagueiro que chegou agora perdeu a bola no time do Flamengo. Meu Deus, que defesaça do goleiro, mano. O zagueiro que chegou agora já tá entregando a paçoca, moleque. O zagueiro que chegou agora tá entregando a paçoca. Vai vir cruzamento na área. Vai vir cruzamento na área. Não veio. Eles tocaram aqui embaixo. Eles são ligeiros. Tira essa bola daí. Lá vem o time do Flamengo. Não deixa chutar. Chutou muito longe. Na verdade, passou meio perto, né? Bom, pelo nome ali, parece a Rascaeta, né, velho? Se tocar e passar, a chance de fazer um gol aqui é grande. Toquei errado, mas deu certo. Lá vem Paulinho de novo. Chutou. Gol, golaço. Respeita o Vasco, moleque. Vamos, Paulinho. 2x0 pro Vasco. No Maracanã lotado. 2x0, moleque. Não deu pro Rossi. Pegou a bola no fundo do gol, moleque. E que golaço, hein? Que golaço. Vindo a bola. O zagueiro do Flamengo deu uma vacilada ali. Ganhamos na corrida. Chutou. Nossa, que golaço, velho. Mano, golaço. Golaço do Paulinho. Segundo dele. Artilheiro do jogo. Olha lá. Passou. Colou. Toma. Faz, Paulinho. Cortou um e já chutou. E já chutou. E o Rossi foi na rua. O Rossi falou, meu Deus, já passou. Lá vem o time do Flamengo. Ih! O time do Flamengo chutou. Linda defesa do goleiro do Vasco, moleque. Ainda bem, mano. Ainda bem que aqui tem goleiro. Ih, moleque. Já vem o time do Flamengo. Lá vem o time do Flamengo. São marca de longe. Marca de longe. Marca de longe. É nossa. Boa. Isso aí. Sem pênaltis. Sem pênaltis. Sem pênaltis. Passou. Tocou. Vai passar. Passou. Linda bola para o Berrete. Vamos, Berrete. Vamos. Vamos. Você não fez o teu ainda. Vamos que você não fez o teu ainda. Nossa, chutou em cima do goleiro. Agora, 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 agora. Vamos! 3x0 para fechar o caixão do Flamengo no Maracanã, moleque. Aí, ó. Paiê. Sempre ele. Sempre ele, moleque. Ah, moleque. Nas duas primeiras partidas, a galera pensou que o Vasco estava morto, mano. Nas duas primeiras partidas, eles pensaram que o Vasco estava morto. Estavam na porta da zona do rebaixamento. E agora a gente está como? Com duas vitórias. Com duas vitórias, galera. Lindo a bola. Lá vem o time do Flamengo. É a última chance do Flamengo. A bola passou muito longe, mano. Você está doido, cara. O Flamengo, mesmo assim, o Flamengo ainda é um time perigosíssimo, moleque. Olha só. Olha lá. Foi bem. Foi bem. Se faltou, você está a pontaria, né? Lá vem o time do Flamengo. Nossa, deu no meio das canetas do jogador do Vasco. Deixou na saudade de mais um novo zagueiro. Já tirou. Olha lá. Que não, moleque. Que caneta, velho. Que caneta. Passa, passa. Final de jogo. É isso aí, galera. 3x0 pro Vasco. Que vitória importante pra nós. Cara, a gente mereceu muito essa vitória, mano. Merecemos muito essa vitória. Foi bom pra caramba. E o jogador falou, velho, que está reclamando ali, cara. Está reclamando ali, cara. Boa. 3x0. Vamos ver como é que a gente está na classificação geral. Queria que a gente dê uma boa subida agora. São seis pontos em quatro jogos. O Vasco poderia estar melhor, né, galera? Vamos lá. Vamos ver como é que ficou a classificação do Campeonato Brasileiro. Foi isso aí, galera. Ganhamos 3x0 do Flamengo. Vamos ver agora como é que ficou a classificação. E o Vasco já está em 11º aqui já no game, cara. Olha só. Aqui está em primeiro aqui. Continua a América Mineira, que não perdeu nenhuma, galera. São quatro jogos e quatro vitórias. Em seguida vem a Internacional junto com o Grêmio, junto com o Atlético Paranaense. São os grupos que estão indo... São os times que estão indo para o Libertadores. E que, neste momento, os três rebaixados, por enquanto, né? Comece o campeonato, mas, né? É bom abrir o olho. Flamengo, Palmeiras e São Paulo, mano. Que doideira, mano. Que campeonato brasileiro maluco. Bom, galera. A nossa próxima partida agora é contra o Cruzeiro. Vamos ver contra quem, né? As duas próximas partidas. Vai ser contra o Cruzeiro e o Cuiabá. Mas, vai ficar para o próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando. Cara, a gente subiu demais. Nas duas últimas partidas, a gente perdeu, né? E agora, a gente ganhou duas partidas que foram bem importantes para o Vasco da Gama. Já vai ajudar bastante aí, né? Rumo ao título. Quem sabe aí ficar entre os quatro primeiros. Então, mano, olha aí. O Vasco está ali em décimo primeiro, né, galera? Estamos chegando. Seis pontinhos. Calma. Está longe ainda do América. Mas, vamos chegar. Vamos chegar. Galera, se gostou, deixa teu like. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho das notificações para quando lançar algum vídeo aqui no nosso canal, você fica por dentro de tudo. Arrolando aqui na Master Liga. Bastão da Massa. With Football 2024 Mobile. Beleza, galera? A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Abraço. Fui. Fui.